O que é que é o outro? Você viu o pedido? O que é o outro? Olha, o que é o outro? Olha, traz aqui, traz aqui, joga aí. Nós pegamos o preto. Nós pegamos esse aqui. Ah, vai. Aparei, pô, te aparei, pô. Pega aí. Tá louco, pô. Tá louco, pô. Olha aqui. Vai ser louco, pai. Pega a minha rada aí, papai. Tchau, gente. Pelo, que louco, rivar de. Tchau, v00m! Tchau, v00m. Tchau, v00m, tchau. Tchau, v00m. Tchau, v00m. Tá pego papai, LCS, arte 13, tá pego, pego, aí Paulinho, tá pego, vamos junto, pegou o réu, ficou enroscado lá, ficou, aí vou pegar outro lá, tá pego papai. Ah, já passei o benefici, foi rápido, foi rápido, agora foi rápido, aí vou pegar outro lá, não, 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 não. no meio da rua mano, e cadê o malvadão, olha ali ó, o preto acho que o coito pegou hein, pego papai tava caindo no chão pego papai, olha o tanto de linha olha o tanto, ah não bá, lotada de linha pego papai, caindo no chão hein pego papai, olha o tanto, e lotada de linha pego papai, olha o tanto, e lotada de linha caiu no chão hein, hoje deu bom hein é grande hein, e leva de chileno hein, pego papai, pego pegou, olha o que deu a rainha, rolar essa linha aqui, muita linha pego, tá gravando de volta aí a passeada, o que tá rolando? se inscreva no canal, deixe seu recado, e não esqueça o sininho aqui do lado, Cléber Maroles e pra terapia, pipa todo dia, Cléber Maroles e aí 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 cody e aí 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 Chiava aqui na rua Ficapôto o que você quer que eu te escapou, hein, não vou ter escapado, não, mano, o outro escapou, mano, enrola a linha, enrola, enrola a linha, o outro escapou mano, começa daqui ó, show hein, catei aqui mano, catei o lente em cima lá agora, não vi, tem que ir lá pegar lá, se não for lá pegar, boa, é da hora mano, não vi não, aí, pego papai, o que quer, Celso, manda aqui no ar, pega, olha o que o chão vai querer pegar, olha, eu cortei, eu peguei, cortou, aí eu peguei de novo mano, aí cortou, eu levantei ele, escapou o outro, aí tá pego papai, tem muita linha hein, arrola tudo na mão, puta, catei outro lotado de linha lá, passou o laranja ali ó, o laranja colorido, nós foi atrás, aí o Betinho, o preto, tá pego papai, tchau, tchau, tchau pra ver é E aí E aí E aí E aí E aí Tá alto aqui, ó Tá alto aqui, ó Tá alto aqui, ó O grande, eu vou amarrar aqui, ó É borracha, tá? Só vou dar uma amarradinha aqui Pô, mas também tô querendo É nylon, é nylon Ela não corta É borracha, tá? 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 Ah, tá pego Pego, papai Ah, tá pego Pego É borracha, tá? 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 É borracha, tá borracha, tá? É 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 borracha É borracha é borracha é borracha 1,2,5,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,8 Eu amo as pessoas! Eu quero que eu estou indo. Eu vou te dar uma coisa pra você. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Pega o papai, o que que é? Pega o papai, faz um, bora que bora, ta pego, tirar essa linha aqui né, se não alguém vai se machucar, vai se machucar, vai se da passada, pego, sai, vai tu passar rapaziada, Aê, tamo junto. Aê, tamo junto.